Um caminhoneiro morreu após se envolver em um grave acidente entre três veículos de carga na madrugada desta quinta-feira, 11 de julho, por volta das 2h31, no quilômetro 524 da BR-364, em Rosário, oeste no Mato Grosso. Equipes de resgate da concessionária estiveram no local e constataram o óbito do condutor do caminhão. O caminhão transportava tijolos e parte da carga ficou espalhada na pista. O condutor e acompanhante de uma das carretas foram atendidos no local, sendo o condutor encaminhado pelo resgate da concessionária para o Hospital Municipal de Cuiabá, enquanto o acompanhante assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. O condutor da outra carreta não foi localizado no local da ocorrência. A pista ficou interditada nos dois sentidos para os trabalhos de perícia e tráfego e foi liberada por volta das 10h30. A identidade do caminhoneiro que morreu não foi divulgada. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.